Vamos aqui à próxima pergunta, esta vem do I8C e diz o seguinte Boa noite a todos, ao longo do nosso percurso escolar somos muitas vezes confrontados com a leitura de livros por exemplo o Memorial do Convento, mas a grande maioria dos alunos procura sempre os chamados resumos Na sua opinião, como se pode atrair mais pessoas à leitura e evitar estes facilitismos? Um bem-haja a todos É o eterno drama da leitura, como é que convencemos as pessoas a ler? Não é o tempo certo, será? Sabes, nós não temos todos a mesma idade ainda que possamos ter nascido no mesmo ano As pessoas do mesmo ano ou até mesmo do mesmo dia não estão na mesma idade Estão em tempos diferentes de maturação, de necessidade E não há nada errado nisso E não há nada errado nisso, inclusive por exemplo nós homens sabemos perfeitamente que as moças Muito mais cedo Crescem muito mais depressa e quando nós chegamos a... Depois estavam coitadinhas, depois ficam ali e não saem da livre São eternos adolescentes E termos adolescentes Até não, acho que elas tornam-se adultas muito mais cedo a todos os níveis Nós ficamos... Quer dizer, falo por mim Eu perduro numa adolescência Ando ainda à procura de me curar de algumas coisas Mas este é o primeiro desafio É que de facto quando estamos na escola a tendência das escolas é tratar-nos a todos por um padrão Padronizar-nos a todos de alguma forma E isso não funciona porque a natureza não nos padronizou A natureza não confere a todos o mesmo padrão Depois, eu acho muito difícil Embora possa acontecer O meu caso é um pouco esse Acho muito difícil que nós nos habituamos a ler 100 livros em casa Por isso, se não tivermos exemplos em casa Se os nossos pais não lerem Se não tivermos um irmão mais velho Uma irmã mais velha que leia E que fala dos livros com interesse, fascínio Como uma coisa válida Onde ela encontra respostas para a sua vida Vai ser muito difícil Dentro das famílias, digamos assim Se gerar espontaneamente um interesse pelos livros Mas nunca é tarde Nunca é tarde E por isso o que eu espero É que as pessoas possam aceder a livros Possam comprar os livros Que os livros sejam mais baratos Essa é outra questão A questão do IVA O do IVA Uma das coisas, por exemplo Pela qual eu às vezes luto E tenho de vez em quando falado Eu acho que era fundamental existir Uma excelente coleção De grandes livros Não só portugueses Mas livros do mundo Que fosse subvencionada pelo Estado E posta a circular A preços absolutamente simbólicos Percebes? Uma coisa que... Para que não haja desculpas Para que não haja desculpas Uma coisa que em alguns países isto existe Livros que chegam Imagina o Éssi de Queiroz Dois ou três livros fundamentais Do Éssi de Queiroz Do Júlio de Nis Do Almeida Garrete Mas depois também Pessoa Virgílio Ferreira Imagina que chegassem Numa edição digna Por um euro e meio Dois euros Mas isso não teria também Um efeito perverso Que era banalizar Grandes obras Eu acho que não No sentido de Não vamos valorizar isto Isto é praticamente gratuito Um livro tem de ser uma coisa Um bocadinho Especial também nesse sentido Tem de ser digna Tem de ser um objeto digno Porque as pessoas Se virem que aquilo é uma coisa Meio em papel de jornal Aí sim vão desvalorizar Tem de ser uma coisa digna Tem de ser uma coisa Que apareça como um objeto Apossível Se reparares É muito curioso ver Que mesmo quem não lê Nunca despreza a oferta De um livro Tu se estenderes um livro De oferta À porta de uma De uma coisa qualquer Onde as pessoas saiam Derrumpando Se estiverem a dar livros Toda a gente vai querer o livro Mesmo alguém Que eventualmente Nunca lê um livro Na vida dele Na sua vida E provavelmente Não faz planos Nenhum de ler Mas se lhe derem o livro E se por algum motivo Aquele livro lhes parecer Eu duvido Que não cheguem a casa E não cheirem o livro Que não passem Podem secar logo Não é? Podem dizer assim Ah isto Isto é maravilhoso Mas não é para mim Porque muitas vezes O que acontece é isto As pessoas acham Que não estão à altura De ler Percebes? Sim E o acharem Que não estão à altura De ler É porque não têm Hábito Do confronto Com o livro E então Se de repente Fossem a um supermercado A uma farmácia E os livros Estivessem lá Lindíssimos Com edições maravilhosas Já lá estão Os livros Terem para as grandes superfícies Mas se estivessem a um preço O preço é que ainda é um impeditivo Que a pessoa diz assim Caramba Se eu não compro isto É porque eu sou mesmo negligente Não vou dizer idiota Porque não está em causa É uma espécie de negligência E uma negligência consigo mesmo É dizer assim Eu não estou a dar Um euro e meio Por um livro Que eu sei Que mesmo que à partida Não goste muito de ler Eu sei que isto me faria bem E eu tenho a sensação Que as pessoas que não leem Sabem que um livro Lhes faria bem Não sofre a fazer bem Mais ainda Há livros que mudam vidas Exatamente Tão simples quanto isto Exatamente E quanta gente Por exemplo É curioso Eu vivo num bairro de pescadores Num lugar Caxinas De pescadores Nas Caxinas E eu conheço Duas ou três pessoas Que não leem Que têm muita dificuldade em ler Mas que Mas que encontraram um livro Que lhes mudou a vida É curioso Eu conheço uma senhora Que era Pescadeira Que ficava Ficava à espera Do marido Pescadeira Não conheço esse termo Sim Dizemos melhor pescadeira Do que peixeira Peixeira Corrompeu-se um pouco É uma expressão Que se corrompeu um pouco Pelo menos certo Sentido pejorativo E então Ao pescador Corresponde a pescadeira A mulher Que não vai necessariamente ao mar Mas que Vende o peixe Mas que trata do peixe Vende o peixe E que às vezes pode até Influir na pesca Digamos assim E esta senhora Era uma pescadeira Ficava à espera Que o marido Voltasse Noite após noite Para Arranjar o peixe Preparar o peixe E vender o peixe No dia seguinte E a mulher Estava muito cansada Disto Queria uma coisa Que lhe trouxesse Uma aventura E até uma dignificação Monetária Financeira Que aquilo Nunca lhe daria E a senhora Um dia Leu um livro E era um livro Assim uma espécie De romance Corto-rosa Uma coisa De uma mulher Que procurava Uma paixão Mas os homens Eram todos Eu já não me lembro Se era uma coisa Da Daniel Steele Sabes Aqueles romances Muito De Codéu quase Sim Uma coisa De domingo à tarde Levezinho Leve Apaixonada A verdade é que No meio desse livro Dizia-me a senhora No meio desse livro A mulher Que era a personagem Principal Descobriu que A única maneira Dela ser Dela ser Respeitada E dela encontrar Um amor verdadeiro Digamos assim Era se ela Passasse a ser Dona do seu destino Dona da sua vida E se Se constituísse Não como uma Figura submissa À espera de um homem Mas como alguém Exatamente Como alguém Que não precisa De esperar Mais ninguém Percebes E acreditas Que a mulher Criou um negócio De venda De materiais Para a pesca Das redes Assim Os materiais pesados Não são os anzóis Os materiais pesados Que as traineiras usam E a mulher Virou uma Uma grande Negociante Empresária Uma empresária Que eu suponho Que tenha Um belo dinheiro A julgar pela casa dela Há conta De uma passagem Há conta de ter lido um livro Do qual Se calhar Eu e tu Não esperaríamos nada Não é? Não leríamos aquele livro Para mudar de vida Mas foi o livro Que ela conseguiu ler Que ela quis ler E de alguma forma Foi o livro Que ela precisou de ler Para se transformar Numa mulher Muito mais Perto Dos seus sonhos Ao ponto de Depois disso Ter casado Ter os seus filhos E por isso Parece que as coisas Se compuseram Mas o que É muito curioso Porque a mulher Ainda guarda o livro Percebes Guarda aquele exemplar E ela Culpa o livro Daquele Do sucesso Daquele clarão De lucidez Percebes E de força Maravilhosa Maravilhosa a história Diana Ornelas A pergunta Já lhe aconteceu Ter inspiração Para começar uma história E depois escrever As primeiras páginas Não conseguia escrever Nem o meio E muito menos O fim dessa história Isto tem sido a história Da tua vida Presumo eu Às vezes Sobretudo Antigamente Antigamente É que É que havia ali Havia uma Uma maldição Da página 7 E depois A maldição Da página 10 Sabes Eu ia muito Embalado Até a página 7 E depois não conseguia Fazer a página 8 Parecia que Todas as ideias Que tinha tido Empancavam ali Morria tudo Não havia Não sabia mais O que fazer Aquela gente Aquela Aquela trama E o livro Pura e simplesmente Distinguia-se Por incapacidade De vencer A maldição Isso muito Antigamente De repente Isso Já rendeste Mecanismos É trocar É saltar-se Essa página Passar para a 8 Passar para a 8 Logo para a 9 Da 6 à 8 Exato Uma à 7 Filipe Ricardo Ferro De Pinho Calhau É para a grande nome Espero que se encontrem bem Sugiro que pergunte ao caríssimo Walter Sem interesse Pelo estudo da filosofia Se sim Porque Filósofos Ou filósofas Por acaso Há muito mais filósofos Do que filósofos Saudações Felicitárias Muito obrigado Felipe Então Sim Eu gosto muito Eu gosto muito de ler filosofia Aliás Eu quase só leio poesia E pensamento Ultimamente Nos últimos anos É o que eu mais leio Eu gosto muito Da filosofia contemporânea Eu sei Interessa-me muito A filosofia contemporânea Claro que é um Ou melhor Eu sou um péssimo leitor Porque Muitas das vezes Não se consegue entender O que está em debate Se não dominarmos os clássicos Os conceitos Sobretudo os conceitos Que são Que são Que são criados E definidos E definidos Pelos filósofos clássicos Mas eu não tenho tempo Para ler os clássicos todos Percebes E depois os clássicos Vêm Vêm naqueles Línguas raras E vêm num hermetismo Que também se perde Nos confins do tempo Então muitas das vezes Ao invés de ler Diretamente as obras As obras que eles Concretamente Leio os resumos Leio os resumos Ou seja Leio os estudos Leio as histórias Da filosofia E depois tento saltar Para os contemporâneos E aí gosto muito De ler Pessoas como o Agamben Por exemplo Giorgio Agamben Que é um indivíduo Que vem Probolatizar o conceito De contemporâneo Por exemplo Isto é muito interessante Uma das coisas Giorgio A Giorgio Agamben Agamben Exatamente Esse é um Eu acho que este é um Dos gênios vivos 78 anos Estás a ver É um senhor Muito bem Este Agamben Eu sugiro muito A leitura De um ensaio Que eu por acaso Li em francês Mas eu creio que está traduzido Que é O que é o contemporâneo E ele diz que na verdade Nenhum de nós Muito, muito, muito Muito pouca gente É sua própria contemporânea Nós vivemos Nós vivemos um pouco Desfazados do nosso tempo A sério Porque aquilo que sabemos A consciência que produzimos É sempre uma consciência Que tem muito mais que ver Com uma conquista já histórica Com aquilo que se historicamente sabe E não com uma lúcida Contemporaneidade Contemporaneidade Por isso nós não somos Nossos contemporâneos Uau A nossa cabeça Acede sobretudo A uma informação Desfazada Que é uma informação Já de alguma forma Trabalhada Mastigada Mastigada Pronta para ser entendida E isso diz respeito ao passado E não propriamente ao presente E então Isto está aqui E o George Agamben Olha O que é o contemporâneo Aí está O que é o contemporâneo Fica aqui a dica Olha está editado aquilo Não sei se aquilo é brasileiro É brasileiro Mas tu como vais muito ao Brasil Aliás Vamos já falar sobre isto Estes que eu me esqueço É verdade Como é que tu explicas Este fenómeno Que tu és um fenómeno De facto no Brasil Não sei se Mais ainda Que aqui em Portugal Sentes que lá Tens um estatuto Diferente Que aqui em Portugal Não Eu sou muito acarinhado Aqui também E Mas Mas no Brasil É algo Que Que aconteceu Um bocadinho Para além das minhas forças O que O Brasil O Brasil é uma das minhas Grandes Grandes paixões Sempre foi Eu sempre cresci Muito fascinado E muito Voltado Por causa das novelas Das novelas Da música Claro A primeira coisa As novelas A primeira coisa A Sónia Braga Lógico Eu falo no meu livro Essa coisa Da Sónia Braga Em 76 Quando ela aparece Na Gabriela E eu não podia ver Os meus pais Não me deixavam ver Mas eu sempre via Um pouco E depois havia Uma reverberação Que mostrava Os peitos Que tinham-se visto As coxas A cueca Uma coisa assim Ou que um dia Ela não tinha cueca Era uma coisa tão Era tão alarve Para quem vivia Em Passos de Ferreira Em 1976 Era uma coisa Tão descomunal Que eu de facto Escrevi Que eu acho Que a Sónia Braga Inventou a mulher A dada altura A Sónia Braga Inventa a mulher E começaste depois A ver Sucedâneos De Sónias Braga E depois Começa a ver As pessoas Dizendo que não Ninguém via Que aquilo é indecoroso Mas a influência Na cultura portuguesa É rotunda E eu começo A cair de amores Para aquilo Por aquela Por aquela coisa Bonita De a família Estar toda junta Para ver A mesma coisa A família Junta Calma Pacificada A ver a telenovela A ver o Jô Soares Que me marcou muito Diminou completamente Os anos 80 Exatamente Essa presença De Jô Soares Era muito Benigna Entre a família Entre nós E por isso Quando eu um dia Vou ao Brasil Editado Como autor Quando acontece De me editarem No Brasil A máquina de fazer espanhóis Quando sai A máquina de fazer espanhóis Eu sou convidado Por intermédio Da minha Da minha editora Na altura A Cossack Naif Sou convidado Para a Flip Que é o grande Festival literário Do Brasil É alguma coisa Que em Portugal Não há Nós não temos Nós não temos Nenhum evento literário Com a dimensão Tu vêes A Flip Normalmente tem Dois, três Prémios Nobel Juntos Tem pessoas Como o David Byrne Tem pessoas Super televisivas O Salman Rush CD Os tipos Convidam Figuronas E os convidados São muito poucos Todos os anos Não sei se Entre 12 A 14 16 No máximo E eu fui convidado Para isto Absolutamente inédito No Brasil A estrear A estrear No Brasil Desconhecido A minha editora Era uma editora Muito, muito Prestigiada E disseram Olha, este é o cara Como eles dizem O cara em Portugal Este é o cara O Saramago Falou dele assim Assado E vocês vão Vão querer muito E então Incluíram-me Claro que eu fui Em pânico Eu fui a uma plateia De duas mil pessoas Por isso é uma coisa Uma tenda gigante Onde tens Onde eu tinha Na altura Malu Mader Na plateia Com o seu marido Tony Belotto Dos Titãs E por isso Aquilo é muito É uma liga Muito esmagadora A verdade é que A conversa que eu tive Correu excepcionalmente bem E eu expliquei Porquê que me comovia Estar no Brasil E quando eu o explico Ou quando eu leio Um pequeno texto Que tinha escrito Naquela manhã Para dizer Se eu me engasgar Se eu perder A lucidez Não souber O que estou a fazer Deixem-me ler isto Para vos explicar O tamanho De estar aqui E começou Toda a gente A chorar Uau E Quando eu levanto a cabeça E vejo toda a gente Em pé A chorar Desato a chorar Também Obviamente Existem umas imagens Disso Opa Quer ver isso Isto está no Youtube Acho que se puseres Valtiro Gomen Flip Paraty Qualquer coisa assim E A partir daí No dia seguinte Eu estava na capa Dos jornais E Aquela festa Olha aí Isto deve ter sido Uma coisa Para ti Foi incrível Foi incrível Será aqui? Não Isto foi em 2019 Não Não Tu puseste como? Eu pus Filipe Filipe Ah Filipe Desculpa É Filipe Claro Filipe É Filipe Assim Só Filipe E Paraty com Y Paraty com Y É capaz de aparecer Olha pronto Exatamente Pontos de Fuga 2011 Exato Imagina Nem Barbatinha Nem Barbatinha Tu eras uma criança Valter Era horrível E então estás tu a ler o texto E eu Aí peço autorização Para me deixarem ler o texto E leio Uma coisa que ficou conhecida Como a carta de Paraty E E foi isto Tu sabes que Uns três dias depois Sim Eu fui Eu estava no Rio de Janeiro E andava na rua E as pessoas conheciam-me Era impressionante Uau Num país continental Como é o Brasil Não é? Olha As pessoas começam a se levantar E começam a chorar E eu começo a ficar atrapalhado Porque começo a ver as pessoas A chorar E penso assim Estou tramado Eu sou a minha vida Epá Eu vou Eu vou ver isto Quando acabamos esta nossa conversa Eu vou Eu vou Estás mesmo emocionado Estás a ver Eu não estava mesmo atrapalhado Claro Muita gente aproveitou Para me humilhar Sobretudo aqui em Portugal Não posso Sério O escritor chorou Não sei o que Agora chora Não sei Epá É sério Chorei E depois Foi mais forte do que eu E depois não Que bonito E isto tem a ver Com a importância Que o Brasil tinha Para mim E tem para mim E por isso Olha É assim E a partir Dessa altura Tens tido uma relação Muito Próxima E frequente Com o Brasil Olha Foi de tal maneira Grande E ao mesmo tempo Responsabilizador Que eu demorei um ano Para voltar ao Brasil Eu recebi todos os convites Para ir ao Brasil Todos Toda a gente Todos os festivais Todos os jornais Todas as televisões Toda a gente Me convidou para o Brasil Imediatamente a seguir A Flip E eu só consegui Voltar um ano depois E pedi Nas entrevistas Que acabei por dar Online E tudo por escrito Por telefone Eu pedi Que quando voltasse Que voltasse Para encontrar Uma plateia Que soubesse O que é que eu escrevo Ou seja Que não gostassem de mim Porque eu gosto do Brasil Sim Que me convidassem Por Por te conhecerem Por conhecerem os meus livros E acharem que é o que posso Fazer parte dos Dos escritores Convidados E então Demorei um ano Para voltar Com muita vontade De regressar Mas lhe aguentaste Ali estoicamente Não imaginas O que era para mim De repente Estar convidado Para viajar Em primeira classe Para o Teste 5 Estrelas Não vou Tenho que conhecer primeiro E às vezes com cachês Maravilhosos E eu penso Ah não vou Porque eu tenho medo de ir Não estou preparado para ir Porque eu não quero ir E debater coisas Com pessoas que não saibam Quem eu sou O que é que eu faço E tem sido Incrível Vender livros no Brasil Vender de facto Livros no Brasil É absolutamente incrível Estamos a falar No outro lado É o outro lado do mundo É Há um Atlântico No meio E eles estão aqui Estão presentes É magnífico É a língua portuguesa Um dos Falar Nem tudo é mau Nem tudo é mau em Portugal Temos este legado Não é que Da nossa história Que nos permite Sermos compreendidos No outro lado do Atlântico Diana Não, não é isto É o Felipe Ricardo Ferro Através Não, eu já tinha lido esta É esta aqui Bruno Ribeiro Valter Por curiosidade No cenário em que o escritor Vive apenas das vendas de livros Para se ter um bom nível de vida Deverá lançar um novo livro De quanto em quanto tempo Ah, isso não é muito Não é muito assim Não é bem o Do quanto em quanto tempo É mais De facto vender ou não vender É tão simples quanto isso É Se vender bem Eventualmente Poderá dar para Porque depois há uma coisa Eu vivo concretamente De direitos de autor Ou seja Eu vivo das vendas dos livros Que é O milagre maior da minha vida Coisa mais Incrível Maravilhosa Pela qual eu fico mais grato É poder É poder usar o meu tempo todo Para escrever Porque alguém compra os meus livros Alguém E no mundo inteiro Lá está o Brasil Sim Já foi traduzido em Vários países Exatamente Em muitos países O que dá uma escala Naturalmente maior Sim De rendimento O que acontece É que Ao longo do tempo Nós Talvez não Não exista muita necessidade De ser insistente Não é Eu pelo menos não defendo isso Imagina O meu último romance O meu romance mais recente Saiu há Quatro anos Cinco anos Quatro anos Por isso estive quatro anos Sem lançar um livro Verdadeiramente novo Como agora O Contra Mim O que acontece é que Ao longo do tempo Nós vamos acumulando Uma quantidade de trabalho Feito E esse trabalho Se fizer sentido Se tivermos sorte De facto Se fizer sentido Para os leitores Esse trabalho Vai se regenerando Vai se Cultivando Por si próprio Exatamente o que aconteceu De tu leres um livro Que tinhas há dez anos Sim Percebes E por isso A máquina de fazer espanhóis Passo de dizer Ela saiu exatamente Há dez anos E ela está na 23ª edição Aqui em Portugal Por isso ela Todos os anos Sai duas vezes Todos os anos Se imprime Na média Se imprime duas vezes Percebes E é um livro Que eu já escrevi Já escrevi outras coisas É um livro Que não me dá Trabalho nenhum Rigorosamente nenhum Sim Mas que continua a vender A Máquina de Fazer Espanhóis O Filho de Mil Homens Por exemplo São livros que vendem muito Todos os anos E que de alguma forma Me ajudam Porque já estão feitos Até um conforto financeiro Que te permite ter tempo Me ajudam a ter tempo E a usar o tempo Para investir na escrita De um novo livro Sem aquela Pressão Sem aquela urgência Por muito Que as editoras Pressionem Presumo que também Façam essa pressão Para as editoras Para as editoras Seria interessante Que eu publicasse Mais rápido Mais coisas Mas Mas chega um ponto Não é Enfim Seria muito Eu adoraria Ter uma casa Melhor Com uma piscina Sei lá Com umas coisas Mas Mas eu Mas não adoraria Tanto Que me obrigue A escrever livros Que eu não quero escrever Ou a escrever De um modo Que eu não quero escrever Não tão prazeroso Faz todo sentido Daniela Pergunta Olá a todos Sou fã dos livros Do Walter Ugumem E apesar de não saber Se este Se é este O meu favorito Queria destacar um Ele não sabe Se é o favorito O remorso O remorso De Baltazar Serapião Descrito por José Saramago Como um tsunami De onde surge a ideia Ou inspiração Para esta história Tão aflitiva E inquietante Queria também perguntar Quem são Para Walter Os melhores atores portugueses Da atualidade Olha Eu escrevi O remorso Baltazar Serapião Um livro Horrendo Sobre um Uma besta Chamada Baltazar Serapião Que destrói a sua própria mulher É um livro Sobre o facto De as mulheres Terem sido Serem rasuradas Da história E terem sido Vilipendiadas Pelos homens É um livro Que se passa Na Idade Média Que é sobretudo Uma Idade Média Mental Que eu quero que seja Sobretudo uma Idade Média Mental Mas é concretamente Na Idade Média E surgiu-me Depois da leitura De um livro O Almada Negreiros Só escreveu um romance Chamado Em Nome de Guerra E na primeira página Do Em Nome de Guerra O Almada Diz que Que o gado Os animais domésticos Deviam de ter Apelidos E dá o Exemplo de uma vaca E ele diz Se uma vaca fosse Mimosa e pertencesse Aos Silvas Devia-se chamar-se Mimosa da Silva Para que quando se perdesse No seu badalo Escrito lá Mimosa da Silva As pessoas não tivessem Dúvida nenhuma De dizer Esta é a Mimosa Dos Silvas É a Mimosa da Silva E a levassem Para a Casa dos Silvas E E eu queria falar Eu queria escrever Sobre o maltrato Da mulher Ou seja Que é uma coisa Que sempre me Obstinou Não é por acaso Que eu decidi Chamar-me mãe Que é um vocábulo Inegavelmente feminino Percebes Uma coisa Do outro lado Do gênero Estás a ver E E sempre Me ofendeu muito Eu cresci com duas irmãs Mais velhas Com a minha mãe E sempre achei Que a vida delas Teve alçapões Muito mais Presentes E injustos Do que a minha vida Elas cresceram Em muito maior perigo Do que eu cresci Só pelo seu género Só por serem raparigas Eu sou um camafeu Mas as minhas irmãs São lindas de morrer E por isso Eu sei que custa A querer Mas as minhas irmãs Eram as raparigas Mais bonitas E ainda continuam a ser As moças mais bonitas Da nossa terra Dito isto Dito isto Decidiste fazer um livro Que descrevesse justamente Era um livro Que fosse ao encontro Desta violência Contra as mulheres E que fizesse um pouco O contrário Que era A vaca Existe uma vaca No remorso de Baltas A serapião A vaca A vaca dá um nome A família Então a vaca Chama-se sarga E a família Afeiçoou-se da vaca Como se ela não fosse gado E então ao invés De a colocar a trabalhar Ou de a comerem Cuidavam a vaca Como um animal De estimação Certo E por isso Ser tão esdrúxulo Na unidade média Numa terra de pobres Numa família pobre A família Que era a chamada De família Serapeão Passava Passou a ser conhecida Como a família Dos sargas Eram os sargas E o Baltasar Muito lutava Para ser reconhecido Como o senhor Baltasar Serapeão Mas ninguém o conhecia Como o Serapeão Então a gente dizia Baltasar dos sargas E isso era Uma mancha Na família E na vida Do Baltasar Que Machíssimo Opulento Vai destruindo A sua mulher Para se vingar De não ser De não ser visto Como um homem Pleno De uma linhagem Humilde Mas Digna Mas digna E então O remorso dele Vem dessa Dessa coisa horrenda De educar Como ele diz De educar A sua irmezinda Com toda a sensatez Porque de facto Ela acaba Completamente destruída Está aqui a explicação Genial Como é que tu sacaste isto? Como é que isto surgiu? Mas está aqui explicado Luís Castro Livros favoritos Nacionais e internacionais Ui Como é que se responde a isto? Sol成 História Vem snapping liebe De nunca Vem Vem Hoje Vieja perto mas , investment